O radialista Badolio Araújo morreu por volta das 11h30 da manhã de hoje no Hospital Regional de Curras Novos, onde estava internado há 20 dias, vítima de um acidente vascular cerebral. O quadro dele se agravou porque durante o período de internação ele acabou adquirindo uma pneumonia. Badolio Araújo tinha 67 anos de idade e era um dos veteranos do rádio seridoense. Além de comunicador, também era professor e um dos grandes conhecedores da história de parelhas. Ou seja, em um mês, a cidade perdeu seus maiores historiadores. Doutor Anastácio, que morreu em fevereiro passado. Doutor Ulisses Bezerra Potiguar, que morreu há uma semana. E agora, Badolio Araújo. O município já decretou luto oficial por três dias. E todas as informações sobre a morte desse grande comunicador que marcou o rádio seridoense, você acompanha a qualquer momento aqui na TV Seridó, hoje e amanhã. Vanderlei Filho para a TV Seridó.